Semana passada a gente então começou uma série de mensagens baseada na Carta aos Efésios. Então hoje a gente vai continuar explorando os temas bíblicos que estão contidos na Carta aos Efésios. Essa carta é uma carta muito interessante, vale a pena a gente passar um tempo estudando essa carta, porque os ensinamentos que a gente vê na Carta aos Efésios são ensinamentos muito valiosos. Mas antes da gente ler a passagem de hoje, vamos começar com uma oração pedindo para Deus nos abençoar? Vamos orar pela palavra de hoje? Vamos orar. Pai amado, nós pedimos agora que o Senhor penetre no nosso coração de forma poderosa, que o Teu Espírito esteja agora quebrantando os nossos corações, destruindo todas as barreiras, nos libertando de todas as cadeias que ainda nos prendem a velha criatura. Que nós, nesse momento, sejamos totalmente libertos para receber a Tua Palavra em os nossos corações. Que as nossas mentes, ó Deus, estejam totalmente livres das nossas preocupações. Que os nossos corações estejam totalmente livres de toda a ansiedade, de todo o peso que nós carregamos. Ó Deus, que o nosso corpo, ó Deus, se livre de todo o cansaço da semana, do nosso trabalho. E que agora, ó Deus, todo o nosso ser possa estar em paz, descansados na Tua presença, prontos, focados para receber a Tua Palavra em nossos corações, ó Deus. Que a Tua Palavra, semente plantada, que ela venha dar muito fruto para a honra e glória do nome de Jesus. Pai amado, que as meditações dos nossos corações e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, nossa rocha, o nosso Redentor. Oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra de hoje, ela está baseada em Efésios capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 23, e é uma oração que Paulo compartilha com a igreja em Éfeso. Primeira, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, e essa oração ele compartilha com a igreja de Éfeso, depois de ter aquele momento de louvor a Deus, onde ele fala de todas as bênçãos que eu e você, através de Cristo, em Cristo Jesus, nós compartilhamos essas bênçãos abundantes que nós compartilhamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, então, agora ele compartilha essa oração. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, essa é a palavra que o nosso Deus tem para nós hoje. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Quando alguém fala igreja, qual que é a imagem que você tem na sua mente? Quando você pensa sobre igreja, quando alguém pergunta para você sobre igreja, ou alguém fala, ou você se lembra de igreja, qual que é a imagem que você tem? O que que vem à cabeça? Qual que é a primeira coisa que vem? União. Uhum, isso é bom. União. Para algumas pessoas, igreja, talvez a gente pensa num prédio. Às vezes, se você está aqui no sul dos Estados Unidos, o prédio, geralmente, ele tem uma... Torre. É torre que fala? É, uma torre. E é interessante, né? Que se você for ver assim, geralmente as igrejas têm uma torre. E o que, às vezes, é muito incomum em outros lugares, né? Porque hoje as pessoas têm igrejas não só nesses templos mais tradicionais, mas se você for em outros lugares, você tem igreja nos plazas, você tem igreja em malls, né? Então, às vezes a gente pensa de igreja, a pessoa pensa no prédio, no santuário, nos bancos da igreja. Algumas pessoas pensam em pessoas juntas, tendo união, pessoas cantando. Às vezes, quando você fala de igreja, a pessoa pensa em culto. Às vezes, alguns que tiveram uma experiência muito mais forte com a igreja, eles pensam em momentos, né? Momentos agradáveis. Por exemplo, quando alguns de nós que crescemos na igreja, a gente pensa em igreja, a gente pensa nos tempos, assim, onde a gente ia no retiro de jovens, de adolescentes, e as brincadeiras que a gente fazia, e as conversas que a gente tinha. Algumas pessoas, infelizmente, elas pensam em igreja, mas elas não têm uma imagem boa. Às vezes, algumas pessoas saíram de igrejas com gosto amargo, algumas pessoas saíram machucadas de igreja, ou até mesmo algumas pessoas enfrentaram momentos difíceis por causa da igreja, ou juntamente com a igreja. Uma igreja fechou, uma igreja, infelizmente, se dividiu. Mas a realidade é que nós, hoje, enfrentamos um momento muito difícil com relação à igreja. Eu acredito que se a igreja, hoje, fosse um produto que a gente tivesse que vender e passar para as pessoas, a gente encontraria muita resistência. Não é fora do normal a gente encontrar pessoas falando assim, Ah, eu gosto de Jesus, até gosto da Bíblia, mas igreja, para mim, não é, não, não... Para mim, igreja, eu não combino com igreja. Infelizmente, muitas pessoas, elas têm essa experiência com igreja, e têm essa imagem na igreja. Agora, a questão é... Imagina você, uma igreja que te perseguiu. Uma igreja que realmente quis o seu mal. Uma igreja que questionou a sua autoridade, a sua pessoa, o seu caráter. Pensa numa igreja onde as pessoas questionavam a sua autoridade, o seu papel. Qualquer coisa boa que você quisesse fazer, a igreja, e quando eu falo a igreja, eu falo as pessoas. As pessoas chegassem e falassem para você assim, por que você está fazendo isso aí? Quem disse que você tem o direito, a autoridade, para fazer isso aí? Imagina se cada lugar que você fosse, e você chegasse com um coração aberto, um coração exultando em Cristo Jesus, e quisesse compartilhar esse amor com as pessoas, as pessoas olhassem para você, e elas suspeitassem das suas intenções. Ah, você está aqui porque tudo que você quer não é porque você ama a gente, você deve ter algum plano aí, você tem alguma segunda intenção. Qual seria o seu relacionamento, seu sentimento com relação à igreja? Imagina uma igreja que muitas vezes fez você passar fome, uma igreja que questionou o fato de você receber ofertas, uma igreja que questionou até o seu relacionamento com Cristo, a sua real intenção em proclamar o Evangelho. Era essa igreja que muitas vezes Paulo se deparava, Paulo teve a sua autoridade questionada, Paulo teve o seu coração questionado, Paulo muitas vezes o fato de ele receber ofertas da igreja, ele era questionado pela igreja, falando que ele era apenas um aproveitador, que ele não era apóstolo de verdade, que ele era talvez alguém que era suspeito, porque ele havia perseguido a igreja, e que talvez ele hoje, ele estivesse dentro de nós, tentando descobrir onde nós estávamos nos encontrando, para começar a levar mais pessoas para a prisão. Eu creio pessoalmente, essa é a minha opinião, que para Paulo muitas vezes foi muito difícil encontrar com as pessoas e visitar alguns lugares, porque em muitas dessas viagens missionárias, Paulo talvez enfrentou a oposição de pessoas, de familiares, de parentes, de pessoas que ele foi responsável por levar para a prisão, e até mesmo serem julgados, levados à morte. O fato é que Paulo, ele sofreu muito por causa da igreja. Mas é interessante, que Paulo, quando ele fala da igreja, você não encontra amargura. Você não encontra reclamação. Você não encontra um homem que já estava cheio da igreja e fala, hoje eu só quero saber de Jesus. Não. Quando você abre as páginas da carta que Paulo envia para a igreja em Éfeso, lembrando que possivelmente Paulo estava na prisão em Roma, nessa época, alguém que estava preso por causa do evangelho e por causa do seu serviço para a igreja, o que você vê é um homem exultando na presença de Deus por causa da igreja. Ele começa a sua carta, isso a gente viu na semana passada, com pensando na igreja e pensando nas riquezas que a igreja tinha recebido nas regiões celestiais em Cristo. Ele compartilhou com a igreja uma exultação na presença de Deus, uma doxologia de glorificação ao nome do Senhor, falando que eu e você, nós, igreja, nós somos abundantemente abençoados. Nós somos mais do que abençoados. Olha que interessante. Porque Paulo estava querendo encorajar um grupo de cristãos que estavam vivendo numa situação muito privilegiada. Éfeso era uma cidade muito rica, uma cidade urbana, uma cidade onde as pessoas convergiam para aquele lugar. Você tinha naquele tempo todas as rotas, as estradas romanas ligando, todos os lugares para Éfeso. Em importância, Éfeso só perdia para Roma. Você tinha não apenas essa cidade comercialmente importante, comércio, pessoas indo e vindo, mas você tinha também um grande templo. Era um centro religioso, porque eles tinham um templo maravilhoso dedicado à deusa Diana. Então as pessoas vinham para Éfeso, não apenas para fazer comércio, mas também por causa da religião. Todo mundo ia lá para cultuar a deusa Diana. E não apenas isso. Eles eram importantes culturamente, porque você lembra nessa época que era a época da cultura helenista florescendo, a cultura grega, a cultura romana, a filosofia sendo exaltada. E naquele tempo você tinha os anfiteatros, que celebravam a arte, que celebravam os shows, mas também celebravam as filosofias, onde as pessoas estavam acostumadas a irem escutar o pensamento de pessoas importantes. Éfeso era um lugar importante, por causa do pensamento, por causa da cultura, por causa do comércio, do dinheiro que se fazia, e também por causa da religião. As pessoas ali estavam ocupadas com muitas coisas. Como é que você fala de igreja? Como é que você fala de Deus? Relacionamento com Deus? Num momento onde as pessoas, elas estavam ocupadas com tudo que estava acontecendo ao redor delas. Como é que você fazia para as pessoas, para elas pararem e pensarem nessa maravilha, nessa bênção que é a igreja? Paulo faz isso. Então hoje, o que eu vou fazer com vocês, é compartilhar três pedidos de oração que Paulo faz pela igreja. Ele pede para que aqueles cristãos, a igreja em Éfeso, apesar de todas as coisas que estavam distraindo aquele povo, que eles pudessem entender três coisas. Então Paulo, naquele momento, ele compartilha, olha, sabe, quando eu penso em vocês, eu penso em tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Como vocês têm amado a Deus, e como vocês amam uns aos outros. E quando eu oro, eu compartilho com vocês três coisas. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês esses três pedidos de oração que Paulo faz pela igreja em Éfeso. Por quê? Porque depois, eu gostaria que nós pudéssemos mudar o nosso entendimento do que é igreja. Porque muitas vezes, a gente pensa que igreja é um lugar que a gente vai num dia da semana, e para por aí. Que a igreja é algo que a gente faz num dado momento da nossa semana, quando a gente separa um certo momento da nossa vida, e aí aquele momento é o momento de igreja. E que no outro, outros momentos, que todos os outros dias que nós temos, aqueles não estão relacionados. Que não tem nada a ver. que a gente vive a nossa vida, e aí a gente tem um momento então que a gente para, e vem a gente, é igreja. E aí depois, a gente para a igreja, e volta para a nossa vida. E a gente vai entender que para Paulo, a igreja é uma nova realidade de todo aquele que crê. Quando você fala de igreja, Paulo não estava falando de um templo, Paulo não estava falando de um lugar, mas de uma realidade que acontecia com todo aquele que cria no nome de Jesus. A partir do momento que a pessoa falava, eu creio no nome do nosso Senhor Jesus, eu creio que ele morreu por mim, eu creio que através de Jesus eu tenho total perdão dos meus pecados, eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e eu creio que quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar também. A partir daquele momento, então, você passava a viver uma nova realidade. você era igreja. Você passava a ser parte da igreja. E aí, então, a sua vida era totalmente transformada. Então, Paulo, ele faz três pedidos de oração. E o primeiro pedido de oração está no versículo 17. Olha o que ele pede aqui. Olha no versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando Paulo, ele orava pela igreja, lá em Éfeso, ele não orava assim para as pessoas, Senhor Deus, que agora o Senhor vá lá e abençoe todos aqueles que estão agora trabalhando para que as portas sejam abertas e as bênçãos dos céus sejam derramadas sem medidas, apesar disso ser algo importante. Mas Paulo pede algo muito maior. Quando Paulo, ele pensa em tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo pede uma coisa. Ele não pede por saúde, ele não pede por mais oportunidade, oportunidade, ele não pede por, ele pede por espírito de sabedoria e revelação. É interessante que Paulo, quando ele ora pela igreja, ele ora pelos crentes da cidade de Éfeso, Paulo pede que de alguma maneira os cristãos ali, aqueles que criam no nome de Jesus, eles tivessem um espírito de revelação, um espírito de sabedoria. Que de alguma maneira eles pudessem entender aquilo que Deus tinha no coração. Porque sabedoria é interessante que sabedoria não é só você saber o que é certo e errado. Então Paulo, ele não estava orando assim para que, olha, que os cristãos ali naquela cidade, naquela vida ocupada, cheia de tentações, cheia de preocupações, que eles saibam o que é certo e errado. Não, Paulo não estava orando por isso, ele estava orando por algo muito maior. Porque quando a Bíblia fala de sabedoria, não é apenas de certo e errado, mas é de entender aquilo que Deus tem no coração. É ser impactado, não apenas com o coração de Deus, mas é ser impactado com o próprio Deus. É esse entendimento de Deus. Sabedoria, de acordo com a Bíblia, é entender o coração de Deus e entender o próprio Deus. É isso que acontece com Jó. Porque Jó, ele está numa, ele está numa, num dilema. Ele, de repente, ele está lá, a palavra de Deus fala que Jó é justo, Jó é íntegro, mas o que acontece, ele perde tudo, família, bens, saúde, só faltou morrer. E aí, vem os amigos e fala assim, não, se alguma coisa ruim aconteceu com você, é porque você mereceu, e se você mereceu, é porque você fez alguma coisa de errado. Então, você tem que se arrepender diante de Deus. E o livro inteiro de Jó é tentar entender o porquê isso estava acontecendo com Jó. e no final do livro de Jó, Jó, ele entende a soberania de Deus, ele é impactado com essa soberania de Deus, de que Deus tem planos que são muito maiores do que os planos dos homens, que Deus sabe muito mais do que os homens, então, não cabia a Jó questionar Deus. Que Deus não funcionava, você faz coisa boa, você ganha coisas boas, você faz coisas ruins e você ganha coisas ruins. Deus não funcionava dessa maneira, mas que Deus tinha um plano muito maior, e para aqueles que pertenciam a Deus, o plano de Deus era você conhecer o coração de Deus e ser impactado pelo próprio Deus. É por isso que no final do livro de Jó, Jó confessa, eu falei de coisas que eu não entendia, e hoje eu estou diante da sua presença, vejo e entendo coisas que são demasiadamente grandes para mim, então eu me humilho diante da sua presença no pó e na cinza. Sabedoria é isso, sabedoria é você entender o coração de Deus, porque quando você entende o coração de Deus, você entende o próprio Deus. É por isso que Paulo ele fala, eu oro pelo espírito de sabedoria e de revelação, porque era algo que não era algo que as pessoas estavam acostumadas, você adquiria como se fosse uma filosofia que você ia lá e você sentava e escutava alguém, ah, que legal, poxa, agora entendo, não, era algo que vinha de Deus e era o próprio Deus que revelava, é por isso que Paulo fala que o Senhor conceda, que o Senhor conceda esse entendimento do próprio Deus, tanto é que ele fala pleno conhecimento dele. Amados, se existe algo muito mais importante do que viver a nossa vida e cumprir tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, é conhecer o próprio Deus. se existe uma prioridade nas nossas vidas, é conhecer, ter o conhecimento, experimentar o próprio Deus. É uma prioridade, porque nós somos seres espirituais e porque nós somos seres espirituais, todos nós temos necessidades espirituais, mas somente aquele que crer pode satisfazer essa necessidade. E Paulo entende isso. E é por isso então que Paulo quando ele ora pela igreja, ele não pede para que a igreja cresça em número, que a igreja multiplique, apesar de que isso é algo importante. Mas quando Paulo pensava nos cristãos em Éfes, ele pensava na igreja, ele pensava Senhor, que o Senhor conceda para cada um, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que todos nós possamos conhecer e experimentar Deus. Esse era o pedido de oração de Paulo, que conheça Deus, experimente Deus, que tenha essa revelação e essa sabedoria de saber de saber o coração de Deus e conhecer o próprio Deus. Ele continua pedindo, e ele tem um segundo pedido aqui, olha o que ele pede no versículo 18 e no começo do versículo 19, olha o que ele fala, olha o que ele fala aqui, o segundo pedido de oração, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Paulo entende claramente que não era através de sabedoria humana, de convencimento humano, que alguém conhecia Deus, que alguém passava a ter pleno conhecimento de Deus. Paulo entendia que esse conhecimento de Deus não era algo que acontecia num momento da sua vida, agora conheço a Deus, tudo bem Deus, prazer, eu sou Daniel, o Senhor é Deus, tudo bem, acabou. Mas Paulo entendia que esse conhecimento de Deus era um milagre que acontecia na vida da pessoa, que a partir daquele momento que ele conhecia Deus, ele precisava, eu e você, nós, crentes, precisamos conhecer a Deus continuamente, e isso não vinha de mãos humanas, não vinha de convencimento humano, vinha do próprio Deus, e é então por isso que ele orava, e ele orava pedindo que Deus iluminasse os olhos do coração, interessante, para que você vai iluminar os olhos do coração, por quê? Porque precisa, porque de alguma maneira, apesar desse coração ser um coração crente, tem vezes que esse coração precisa ser iluminado, tem vezes que esse coração, apesar de ser um coração já cheio do Espírito, ele precisava, em algumas vezes, ser iluminado, os olhos espirituais necessitavam ser abertos, porque havia ainda momentos onde esses olhos não conseguiam olhar aquilo que precisava ser olhado, talvez as pessoas naquela época, porque Éfeso era uma cidade muito ocupada, elas estavam distraídas com muitas coisas ao seu redor, então é por isso que Paulo, ele fala, Senhor, quando ele orava pela igreja, aquela igreja lá em Éfeso, cidade corrida, grande, todo mundo ocupado, todo mundo tentando ganhar a vida ali, aquelas tentações de outras religiões, Senhor, aquelas filosofias, Pai, ilumina os olhos do coração de cada um, e aí ele pediu o quê? Para que os olhos espirituais dos crentes daquele lugar fossem abertos primeiro, para que eles entendessem a esperança do chamado que eles tinham, é interessante que quando Paulo, ele orava, ele falava assim, ilumina o coração daquela igreja, daqueles crentes, ele falava, para que eles entendam, eles abram os olhos e passam a enxergar a esperança do chamado, porque a esperança do chamado, esse chamado que Deus deu para cada um de nós, quando Deus nos chama, Deus não chegou e fez assim, Daniel, tudo bem? Tudo bem? E aí, Daniel, como é que está? Estou aqui, Deus, tentando levar a vida, três filhos, não é fácil, come demais, come toda hora, pede muita coisa, acho que tudo assim, é só pedir, esposa também, sozinho, sem família, então é corrido aqui, e aí Deus, no meio dessa vida ocupada, corrida, Deus chega e fala assim, você gostaria, você gostaria de me seguir? De nenhuma maneira, Deus não chega na nossa vida e convida, como se ele, dá para você parar, não, para Paulo, o entendimento que era um chamado, chamado, Deus chegar e falar, Daniel, vem, me segue, Daniel, eu estou te chamando, vem e me segue, e naquele momento, então Paulo pedia que as pessoas entendessem a esperança desse chamado, porque Deus chamava os crentes para algo muito maior, olha o que ele fala aqui, para que os crentes entendessem a esperança do chamado, porque esse chamado era, olha o que ele fala aqui, no versículo 18, olha esse chamado, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, que era um chamado de uma esperança que não estava, que não podia ser comparada com as coisas desse mundo, mas era algo muito maior, uma herança que você compartilhava com os santos, todos aqueles que foram chamados através da graça de Jesus, você está olhando essa cultura que você vive, essa cidade onde você vive, essa cultura helenista, onde as pessoas tem essas arquiteturas que todo mundo fala bem, esses templos, esses edifícios, construções, essa riqueza, essas pessoas indivindo, Deus tem um chamado muito maior para aquele que crê, e eu oro para que os seus olhos sejam abertos, iluminados e o seu coração possa entender que Deus te chamou para algo muito maior do que os seus olhos físicos veem agora, é por isso que Paulo orava para que os olhos espirituais fossem abertos, para que os olhos espirituais não se enganassem com que os olhos físicos viam ao seu redor, porque a riqueza que Deus tinha preparado para os crentes, essa esperança desse chamado é muito maior, muito maior, não era fácil, não era fácil, é por isso então que Paulo ele faz um terceiro pedido, porque não era fácil, naquela época ser cristão era ser perseguido, não era apenas você ser tentado pelas tentações de uma velha vida, imagina você viver naquela época no Império Romano com acesso a tudo aquilo que aquele mundo pagão oferecia, imagina as tentações que você tinha que lidar uma vez que você viveu aquela vida totalmente fora de Deus e de repente alguém fala de Jesus para você, você sente no seu coração que Jesus é quem você tem que seguir e entregar a sua vida, mas você não saiu, você não foi transportado para um outro planeta, você continua vivendo na mesma cidade, lidando com as mesmas pessoas, tendo relacionamentos talvez não apenas de família, mas também de comércio, você dependia das outras pessoas e como é que você ia lidar com isso? Com as tentações que ainda circundavam você dia e noite, as perseguições porque você era cristão, e agora você é um doido que crê que um cara voltou dos mortos e está entregando sua vida para ele, você é doido, olha o que Paulo fala, olha o que ele ora, para que aqueles cristãos entendessem, olha aqui, versículo 19 qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado potestade poder domínio de todo nome que se possa mencionar não só no presente século mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Paulo falando com aqueles cristãos ele não só falava da esperança que os cristãos tinham mas Paulo com o coração pastoral ele também quer encorajar aqueles cristãos e ele sabe das dificuldades que os cristãos tinham naquela época de serem firmes na fé é por isso é por isso então que naquele momento Paulo ele compartilha sobre a igreja e ele entendendo as dificuldades que cada cristão estava enfrentando ele fala de algo muito importante a eficácia do poder de Deus ele fala assim meus irmãos vocês estão aí e eu sei que vocês estão passando por muitas tentações muitas dificuldades eu sei que vocês aí estão enfrentando diversas coisas na sua vida mas eu quero que vocês entendam uma coisa que sobre a vida de vocês está o poder de Deus e é o poder de Deus que agora toma conta de vocês vocês não estão alheios ao poder de Deus mas o poder de Deus está sobre vocês e esse poder ainda opera na vida de cada um de vocês e quando Deus ele derramou esse poder sobre a vida de vocês ele os colocou agora sobre a autoridade dele porque é um poder que está acima de todo poder até mesmo do império romano é um poder que controla as potestades os principados é um poder que controla domínio é um poder que controla todas as coisas e você está debaixo dessa proteção dessa autoridade o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que agora atua na sua vida e te dá o poder e a força para vencer as tentações diárias da sua vida e agora então através desse poder você agora faz parte não dessa sua velha vida você não continua fazendo parte desse velho sistema dessa velha rotina que você continuava vivendo mas agora você foi transportado para uma nova realidade e essa nova realidade não é onde você está sobre o poder do império romano onde o seu cabeça é o imperador romano não agora você faz parte da igreja do corpo de Cristo e o seu cabeça é Cristo e porque agora você é corpo você está nele você é protegido por ele e você tem acesso ao poder dele amados o que a gente precisa entender sobre a igreja a gente precisa entender que a igreja é mais do que um prédio a igreja é muito maior do que apenas uma programação do final de semana a igreja é muito maior do que até uma denominação a igreja é o corpo de Cristo amém você não chega assim e com seu corpo e você fala assim vai braço vai lá pregar aquele prego e chum você joga o braço lá não você não faz isso você faz não as vezes seria bom a pessoa eu quero preciso colocar aquela preciso chegar lá vai pé aí o pé vai o resto fica ou se ah hoje eu estou com fome aí você vai lá vai lá barriga vai e come ah não leva a boca junto aí você manda a boca ou se você está lá assim será que já pensou manda a boca olha o que que eles estão falando ali orelha vai lá escutar não quando você fala do corpo você fala de uma unidade então aonde um vai o corpo vai incluindo a cabeça era essa realidade que Paulo gostaria que os crentes lá entendessem que aonde quer que eles estivessem por menor que eles pensassem que fossem Cristo estava com eles que Paulo ele pedia para que eles tivessem espírito de sabedoria revelação para que os corações dele fossem iluminados para que eles pudessem entender o poder que estava à disposição deles porque porque agora em Cristo Jesus eles eram igreja e agora então eles faziam parte desse corpo de Cristo e então eles faziam essa unidade onde o cabeça é Jesus e aonde quer que eles estivessem o que qualquer problema que eles estavam enfrentando Cristo estava ali como cabeça protegendo cuidando libertando meus amados qual é a palavra que o Senhor tem para nós hoje eu não sei qual é a situação que nós estamos enfrentando na nossa vida particular talvez sejam incertezas com relação à vida financeira talvez é uma ansiedade com relação à vida familiar talvez é a saudade da família talvez é a solidão a ausência de amigos talvez a gente tem uma amargura no coração algo que nem mesmo a gente consegue lidar às vezes é um problema de saúde às vezes é um pensamento do passado que a gente não consegue deixar de lado mas a verdade é que nesses momentos Cristo está conosco que você não precisa de um dia da semana para chegar até Cristo e pedir para que o poder dele seja derramado sobre você você não precisa ir num lugar e fala Deus me abençoa abençoa você não precisa estar num lugar numa hora certa para que Deus possa te abençoar em qualquer lugar em qualquer momento porque hoje através de Cristo Jesus você é parte do corpo de Cristo e ele é o cabeça você pode pedir você pode clamar e naquele momento Deus está ali com você porque você é corpo você pertence a ele e ele é o seu cabeça não é o pastor que é o cabeça da sua vida não é uma denominação que é o cabeça da sua vida o cabeça da sua vida é Jesus Cristo e ele jamais vai te abandonar você jamais está sozinho e a todo momento você tem acesso a graça e ao poder que ele dá gratuitamente basta você pedir você não precisa cumprir uma promessa você não precisa fazer voto você não precisa jejuar basta você pedir basta você confiar basta você pedir senhor ainda que você não tenha fé peça para que os seus olhos sejam abertos peça espírito de sabedoria peça Deus mostra para mim revela para mim e o poder de Deus será derramado sobre a vida ainda que seja algo que você já tenha desistido há muito tempo que você tem lutado 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 e você tenha desistido no seu coração vale a pena perseverar porque aquele que toma conta da sua vida aquele que diz você me pertence você é meu você é minha não é homem mas é Jesus Cristo o cabeça da igreja e o dono da sua vida é ele e é ele que derrama sobre você graça sobre graça e ele te dá o poder no momento oportuno vamos orar pai amado nós te agradecemos ó Deus porque nós pertencemos ao Senhor que a morte que nem a morte pode nos separar do teu amor nós pertencemos ao Senhor nós somos o teu corpo pai amado pedimos ó Deus que o Senhor abençoe a cada um de nós nas nossas lutas nas tensações diárias nas distrações que esse mundo oferece para nós que acima de tudo nós possamos perseverar na fé que nós possamos no momento de necessidade buscar pelo teu poder pela tua força e clamar esse nome que está acima de todo nome esse nome que está acima de todo principado potestade poder domínio e força esse nome jesus que ao clamarmos esse nome ó deus nós possamos experimentar o teu poder esse poder que continua operando nas nossas vidas que esse poder nos desforça ó deus para continuar glorificando o teu nome fazendo a tua vontade pai amado que nós possamos experimentar o senhor a cada dia toda hora é o que nós pedimos em nome de jesus amém graças a deus amados vamos levantar para a benção final